Sempre em nome de Nildomix, do canal Rock Pesado C10. O gordinho do bagulho doido! Vamos quitar tudo aí, Eduardo! Vai! Vamos começar! Vamos começar! O gordinho do bagulho doido! Vai começar, Nilson! Vamos começar do jeito certo do chat, que tem que ser! Vai! No baile da maconha e do gato de Odezeiro! No baile da maconha e do gato de Odezeiro! Vai! Vai! O movimento que o Weibo tá mandando! Vai! O movimento! Vai! 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 Parabénago nairepesso Cultural! Aí vem menina centre fica, tá menina centre fica! Porém! Algssa! Vai! Tantai mandanão em todos e todas e todas! Vou passar na roda e todas... Segura! Tantai mandanão naявょ Castanarbeltor e Careful Vou Passa Na Ronda e Roosevelt e Todas tonas! Hoje a tua pata forte tá elegante, tá bonito Camiseta de time e o corte naquele risco É o David Mega e falou no meu ouvido Esse é meu partido favorito Esse é meu partido favorito Esse é meu partido favorito Sarra o bico, sarra o bico, sarra o bico Sarra o bico, sarra o bico, sarra o bico Quero ver ninguém parado Sarra o bico, sarra o bico, sarra o bico Fica parado, vai levar um carregado E por ficar parado, vai levar um carregado Pega o bico, sarra o bico, sarra o bico Mostra que tu é doido, mostra que tu é doido O homem esquenta tudo Mostra que tu é, mostra que tu é pouco Carpazeiro, carpiado Mostra que tu é doido, carpazeiro, vai dançando Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Vai dançando, vai, vai tremendo, vai Água na rua da água, de goque de radice Ele avisou do nada Chegou com a vinha, junto com o parro na lábia Pediu pra sentar e sarra na botada Imagina! Eu tava na rua da água, de goque de radice Ele avisou do nada Chegou outro estoque, acho que eu falo na lábia E por ficar parado, sarra a botada Ela quer me dar só porque eu sou tapete Canta no serrão, no meio do baile A mim que me pude um tempo, isso vai mudar Vem aqui com o gostinho, o bagulho vai Não dá pra enganar, quem já foi enganado Elas tão pensando que o pai tá apaixonado Acabou o amor, fogo no pateado Acabou o amor, fogo no pateado Hoje eu vou comer as piróis de São Paulo Hoje eu vou comer as piróis de São Paulo Tu bagulho doido Eu vou te empurrar Desde a estrutura de empurrar Bebê! Um, dois, três, e... Eu vou te empurrar Desde a estrutura de empurrar Meu aniversário Do meu parceiro Jardos Camaradas Garotos Falou que eu era novinho Mas depois é GT9 Eu tenho paculocada 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 Jardim da GDB Juni em Venerar e a família GDB Você é paculocada Eu tenho paculocada Eu tenho paculocada Eu tenho paculocada O policial do menu É 100% R$2 do pizza Um presente mistério Ocai R$2 do pizza Um presente mistério Salão de quarenta grava Carnaval pegando fogo Vai gostinho, vai gostinho, vai gostinho Quero nem saber E quem fica parado Vai pegar o tarigado Vai pegar o tarigado Tá ligado Fogo, fogo, fogo Mata fogo, garginha Esse é pro baile da plataforma que é Mas me tá no toque, Deus tá comendo a dinheiro O de lá fora é pro baile da plataforma que é Mas me tá no toque, Deus tá comendo a dinheiro Traz a curta lá Pesca o guarda da minha garagem vizinho pensando que eu fui pra festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito da internet, mas queria te pegar um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te quer Acordes a guerra, para de graça, dó que fechou o quadrado O que me dá um creme Maria, Maria, você não sai da minha cabeça O pressão do vai sim Vai embaixador Vai começar a putaria É festa maluca só Entra aqui sem te chupar É festa maluca só Que essa maluca é uma gostinha Que nada É o aniversário do meu parceiro amigo Basculajão Então, quero mais Essa de vilão Fazer Pitbull com pica Fazer Pitbull com pica Jailha de ladrão Fazer Pitbull com pica Jailha de ladrão Então Fazer Pitbull com pica Jailha de ladrão Só que fecha a piqueira pro alto Levanta a mão Fazer Pitbull com pica É Pitbull com pica Tá maluca, só entra aqui, cê te chupa Se eu tenho 20 de mega, por cara que te catuca Se eu tenho 20 de mega, por cara que te catuca Vê se toma cuidado, que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Do que tô pegando, é igual, gira o mar Amor, ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um infínio e seu beijo é um extintor Vamos lá, amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha boca é um infínio e seu beijo é um extintor É socadão, é socadão, é socadão É socadão, é socadão, é socadão Vai começar aí Pra dar a mão, gostinho Tô lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca pica, taca pica, taca nela Taca pica, taca pica, taca pica Voltei ser lixo e perigoso Já tem um dia que eu ando perdido Que a minha sal é só pra eu pular Olá. Eu sou poder de segunda, sim. Eu sou poder de segunda, sim, tchau. Voltei, celeste perigoso de novo. Já tem os dias aqui. Taca dizer, taca dizer, taca dizer, taca dizer, taca dizer, taca dizer, taca dizer. T16 telefone,14 milhão,14 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 milhão. T48 litro e três barracadina,14 milhão,14 milhão,14 milhão. T2 LS. Tchau, tchau. 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 Exagerou aí, Eduardo. Eu disse pra ela, vai devagar. Tchau, tchau. E ela? Você mentiu, você jura? Aí, Cleocino, vai preparando. Você é meu, você é meu. Vai, né? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super hot, vai, né? Super hot, vai, né? Vai, gocino, vai, gocino, vai, gocino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje eu tô só na manha, eu não exagerei Michel da Cinti, se assina Lado com o corja, o Josias Tá todo mundo na área comigo Um abraço Vai morar daqui A chave tá em cima, tá longe Longe vai É o redondo do Joel, não saiu aqui hoje Lembrar, largar as suas roupas E o que quiser, porque não vai doer Bebê Vou a voltar pra cima, sou melhor que você Vai morrindo do bagulho doido Gostinho, gostinho, gostinho Gente A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz Um apartamento como sempre Filhos, um cachorro Um bom emprego, férias de verão Nosso sossego, mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência não te satisfaz Me tratava mal, me traia E eu dizendo a todos também Manda ele embora e tu vai Vai morar daqui A chave tá em cima, tá longe Bem longe Longe vai Ficar E de você não quero lembrar Bebê com o Vitinho da Cicicuenta O meu amigo Debson Silva Magno Santos E J. Lucas Pico se atrapa adorar piranha E aí, Lucas Esse é o gordinho Do bagulho doido DJ Neilsson Com pressão A formação dos cria É quatro, quatro, dois E na rosa De a rosa De a rosa E não deixa pra dentro A formação dos cria E é quatro, quatro, dois E na rosa Obrigado pelo carinho Meu parceiro DJ Garcílio Ele, Maurício Eletrizante DJ Blechino Um abraço pra vocês Os garotos e putaria Fala nessa Fala do Martins E do GDP Só no comecinho Meu parceiro Eu gasto um experiente E aí comigo Para garotos Vamo dançar WL Manda pra elas Papai, pai, banca Papai da bandona Só no banjo Papai da bandona Vai, vai Papai, pai, banca Papai da bandona Só no banjo Papai da bandona Ele é Palatina Palatina Não come assim Não goste não Papai, banca E aí, DJ Caldo Lançou mais uma Gordinho Coração fechado E fechado Tá na cara Já não tá na cara Já não Dá licença Que novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensar Peço por favor Deixa eu te ensar E dá licença Deixa eu te ensar Dá licença Que novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensar Taca 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 Mas você não sai da minha cabeça Mas como pode isso? Vivo pensando besteira E pro gosto tu vai sentar no seu dano De quatro na onda tu vai Boa festa aqui No comércio, vamo nessa Olha na favela de baixo O som no último voo Vão brotar no baile baixo Volta a lança perfum Bota a copa da mulher Faz piranha seu valor É que nasce a roupa do rosto Sabe que nós é o assunto Os amigo aqui da pé Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela Mandando, mandando Vai Gostinho, manda Começando, começando Começando, Gostinho Começando, vai Gostinho Começando Mano Zé, Mano Zé Eu quero osar dia Cansei dos cento e cinquenta O aniversário do chão Mano Enzo, Mano Enzo Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar Vamos lá Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, pro braço Não cita Vai Começa a putaria É festa maluca, só entra que cê se espalha É festa maluca, só entra que cê se espalha DJ Nelson O Apple no chão, o cara que te caduca O Diego no chão E o chão É o Diego Apple no chão Aniversário do chão O Diego Apple no chão O cara que te caduca 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 Deixa eu passar uma pergunta pra vocês no seguinte Quem é torcedor do Flamengo Coloca a bolsinha no alto aí que eu quero ver Quem é coridiano Coloca a bolsinha no alto aí também E quem não tem hora pra chegar aí Caça, levanta a bolsinha no alto aí Quem tem amigo corno faz barulho aí Vamos nessa E na favela o clima é assim Chegou é boluxo, chegou Comecei com um cim Caradas no baile Jogando em mim Caradas no baile Jogando em mim Eu te mando Assim que te joga Eu te mando Assim que põe Bó na coxina Bó na coxina O da direita Por cima da macota O aniversário do João é o meu irmão Vamo dançar Depois do rock doido É até o dia É até até o dia É até até o dia E depois do rock doido É até o dia É até até o dia É DJ, moleque 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fico numa festa Ele me inveja Ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa Ele te, 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 embala essa guerra, para de graça, não é que fechou o quadrado É DJ, moleque Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer, é gocina Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha aventureira que só quer, maco, é que pica Gosta que p**** bolada, preferência que seja de 4 Hoje eu te como armado, geme alto Vamo dançar Tão dizendo por aí Que as pessoas bem bandadas Muito violentas Olha eu, Eduardo Depois de cinco cedo Olha eu e meus amigos Depois de cinco cedo Olha eu e meus amigos É DJ, moleque bom Um vira beijoqueiro Outro vira briga Não tem os que abro todo mundo Os dançarinos do bailão Não posso esquecer Esse é de ler Aponta pro seu amigo que não superou a ex E fala, tem os que xará pela ex Esse é o DJ Ney Wilson Conhecido e reconhecido Por onde passa E claro Você sabe disso Bora, Gugino Coloca a mãozinha pra cima Só você que tem fé no papai do céu Aí, música de mesa Joga a mãozinha pra cima Vai Ouvindo aquela música Que fala E que vai sair daqui Muito chapado Muito doido Coloca a mãozinha no alto Que não deve nada Pra ninguém Cende as mãozinhas em cima E as vezes Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Perde o meu coração E quem tem fé no papai do céu Vai cantar Sabe aí pra ficar bonito Vocês O quê? Volta Tomara Tomara que ele te leve pra viajar Onde? Lá pra torre Quem sabe canta Que faça amor contigo No banco de trás Me leve Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso Deixa, 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 deixa Você me feriu O quê que aconteceu? Acabou? Foi? Acabou? Foi? Quem tá apaixonado de verdade Coloca a bolsa no alto Que eu quero ver Quem é sincero de verdade Coloca a bolsinha no alto Que eu quero ver Joga pra cima Três, dois, um, oi Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Quem sabe canta Não se entregar Joga a bolsinha pra cima Só que é sincero Só que tá feliz Bolsinha E canta Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor contigo Deixa Deixa eu te dar um aviso A alocação pra ver se o pacote Pro Ivanilson, pro João O rei do Pixi Chega pra perto de mim Jonsinho DJ Alembora Eu te amo Mas eu sei que a gente Não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não Estando no amor Eu vou baixar Eu quero ouvir vocês cantando Pra ficar bonito Entendeu so, show Eu mandei Oliveira Até altas horas Um monte de demoral Que sabe Pra onde? Que faça, que faça amor O aniversário do jogo Eu vou na área garoto O que é? De olhares sedutores E o povo vai soltar a voz pra ficar bonito Mas veio você As mulheres independentes Coloca a mãozinha pra cima e canta Pra ficar bonita As mulheres que não dependem de macho pra porra nenhuma Você Pra me ressentar O que é o amor Minha auto O que? Você tá o que? Eu tô na tua E eu E eu amo você Pode ou não pode Podem me prender Pelo que eu vou fazer Tudo bem Mas tudo bem Se conquistar você Gostinho Vai bem o su, vai Gostinho Jogando a mãozinha em cima Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Isso A gente canta mais Nós dois precisamos conversar Senta aqui Ela precisa Me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Você Eu fui Mais que o suficiente Você Achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Não queria, Eduardo Eu tentei te ligar Ela não quis Me atender Você queria o quê? Eu só queria te falar Sinceramente você E se você quiser voltar Essa 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 distância me mata Eu quero ter você De novo aqui Você me perdeu E agora Chora Ai amor O quê? Já te esqueci Não quero mais você Você vai E sou cansada De sofrer Vai, Gostinho Vai Sinceramente O que tu fez? Amei o cafajeste Bebe do Kikito Pute sem freio Chibeta GDV Bebe com foguinho Mas hoje não Mas o quê? E aí, Brenda? Eu não te quero mais Ai, Gostinho, não vai! Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor fórcego Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde, né, Nilson? Quem perde é quem vai Não está sendo fácil Difícil não chorar E cura aí Quando vejo nossas fotos No meu celular Não é fácil apagar as lembranças Você e ela Eu só penso em nós Por favor, não desliga agora Pense e resolvesse Diz como é que tu tá Não estou só Vem me ver Vem me ver Tô sofrendo Querendo Seu em vez Só o quê? Só depende de você Vem de mim E eu? Te perdoa Porque eu te amo Não vivo Sem você esquecer Sem te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Deixa eu mandar um abraço Com muito carinho Aqui pra minha amiga Queila, Carol, a Tati E a Adriana de Sinta e Isabel Vai, Gostina Vai, Gostina Vai, Gostina Eu te amei Se forte E esquecer você Não importa o que errou Divide-nos a dor E agora? Fala o que não dá mais É o meu jeito de fingir Mas esse teu silêncio Sempre pense no fim Tá difícil? E aí, meu amigo Hélio, Gbp Um abraço pra você Garantinho Tá aqui com a gente Só sei dizer E aí, Bacinho Super Deixa ele dar um toque Por aqui também Porque eu tentei te esquecer Sempre que estou Com outro alguém Tem algo de você Que mate essa saudade em mim Contura um pouco de você Que mate essa saudade em mim Contura um pouco de você Que mate essa saudade em mim Contura um pouco de você Que mate essa saudade em mim Contura um pouco de você Que mate essa saudade em mim E aí, meu parceiro DJ Bacinho Super Chega junto aí, garoto Beleza, amor e tudo certinho Deixa eu pensar Pelo carinho O parceiro Lucas Domingos Aqui presente com a gente Ele, o pretino Parceiro online Também tá na área Com a gente Chocolate Tá todo mundo junto Missionado E aí, mortandela Um abraço pra você Com muito carinho Valeu, boninho E gordinho Não alivia Não alivia, gordinho Ali Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 12h25 Nada faz sentido Só era dar um Esse é o Bacinho Super Eu tava chateada assim Mas sem saber Tô nem aí 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 Talvez você já saiba Que ainda aguardo lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te neguei Porque tô eu em mim E agora? Essa saudade Que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou E aquele sentimento, hein? Aquele sentimento O orgulho de morrer Minha amiga Isabela Tá aí, Brasil Tchau, Isabela Minha amiga Brina Também tá junto com a gente Bora, Gostinho Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Pega de pata Embaixador Me chamando um abraço Com o Itcaneira Aqui pra minha agenda E nova Embarcando presença Aniversário do Jardim dos Camaradas Todo mundo Que tu fez? Eu lembrei de você Como eu lembrei de você E eu, e eu Hoje eu li O poema de amor Eu lembrei de você Você Como eu lembrei de você E amanhã é o domingão A gente tem o nosso encontro Marcado lá no depósito Bebida gelada top De Eduardo e Gostinho Gostinho do bagulho doido A verdade é hoje já A vontade de ir De ti Vamos estagiando É mais uma domingueira Pai d'égua Você vai querer voltar Gostinho 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 Vai 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 Gostinho Eu não gostei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Listo Do jeito que você fez Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Você diz Me apaixonaste sim Eu se fosse Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite Que a noite Eu oro Peço Para Que toda 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 a coragem Que eu preciso Para dizer o quanto Eu te amo Tu não vira Presta Eu vim em primeira mão Vai Gostinho Prometo Tentar ser o melhor Do mundo Me apaixonar A cada beijo Te amar Eu tento reclamar Então Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto Sorrindo Vai Gostinho O quanto eu vou me dedicar A referência em pressão No estado do Pará DJ Neilson DJ Neilson Pressão O comandante do Hop Doido Está na área Para Gostinho Cinco da manhã O dia amanhecer Neilson DJ Neilson O letrô de ideia Já foi o terceiro Isso é DJ Neilson Viu? Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Já já tem a dupla Que eu sinto Aqui pra fazer um Dos caras do boi Oh vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Amor Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Amor Eu chorei Olha onde que a gente chegou O gordinho Num lugar que todo mundo duvidou Cê sabe Sempre fale Seja o que Deus quiser Poxa, eu sou teu Meu homem Tu, minha mulher Se tudo O nosso checo Aliança no dedo Um brinde É o nosso amor Felicidade É tudo Que a gente Quer Pode contar Comigo Pro que der E vier Sabe A verdade Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Pra vida inteira Você ama Eu te amo Tanto Olha meu garçom Jean Minha vida Já vamos deixando Registrado no CD Viu Você não faz sentido E cola pra sempre Com o Nilson É, minha amiga Branca Eu amo tanto Não tá me fazendo bem Oi Não tô certo em fazer isso Verdade Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu É isso Diz pro DJ Lênios Diz Gorgílio Diz Gorgílio Então Vim te a encontrar Da mesma forma que eu Aí Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse Já já tem Cleocílio Os caras do momento Que pudesse me amar E se eu te perder Nada, nada Já tem 50 minutos Totalmente eu vou pirar Aqui o CD pra provar Se você um dia me deixar Vamos lá Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar É isso do lado dela Literalmente eu vou pirar O quê? Se você um dia me deixar Olha, Eduardo Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Toca bem isso Você poderia estar bem melhor É No melhor bar que essa cidade tem O quê? E meio por acaso Conhecer alguém maisão Vou te prender maisão Estrela, meu amor O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi ou sediou Ritou Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim É, garoto E a pior parte vai ser minha Vou não resistir É, Gurgi Nós dois precisamos conversar Você veio aqui Você precisa me ouvir O quê que ela foi? Você foi meu primeiro erro Ah, não foi tudo isso? Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Vem parceiro Guiqui Todo mundo sem freio Chimé da GDV A toda galera Você não quis me atender Eu só queria te falar Atenção, DJ Márcio Dá um chega com o Cláudio Que se você quiser voltar Pra quê? Pra somar E com o quê? Como um mais um Eu não é É dor Você quer, amor? Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre Pra sempre Eu e você Alô, Jô do Pixi E se você quiser voltar Então volta Qual de nós perdeu mais tempo na vida? DJ Nielson Qual de nós deixou o primeiro disso? Alô, DJ Cláucido Chega, Ju! Quero te dizer, amor Dessa solidão Que existe em nós Solidão de palavras vazias Em nome do amor Gratidão mesmo O embasso do João Pelo convite Em nome do que for Você é toda a G9 E algo que será Vou deixar por conta dos caras do momento aqui, meu irmão Não pede mais nada O quê? Que se apega à razão Pra não ter fim Não se acende o olhar A cada gesto seu É tempo pra quem ama E maior que a própria chama Não precisa de calor Mas eu sei que esse amor É tempo pra quem ama E maior que a própria chama Esse amor que já não pede mais nada Canal Rock Pesado CDs O canal número um do Vale do Arcará